Já sabe quem é, né? Guga na voz Sem cópia Pra parecer mais original Essa tua amiga, ela não quer saber de nada Da galope na galera Foda-se quem tá com nada De boa com a vida no instinto, malvadona Tu tá ligado? Quem pega se apaixona Eu não merecia isso não Eu não quero ver mais não, meu Deus Segunda-feira eu vi Ela com cara moreno Com aliança no dedo Diz que vai ter casamento É, na terça-feira ela apareceu com o outro Um branquinho, um olho azul já era o namorado novo Ó, na quarta-feira ela passou na favela Se inclinando na garupa de uma ornete amarela Toda quinta já é certo Ela tem tratamento VIP Foi pra praia com um e no outro foi pra suíte Ó, na sexta-feira várias opções são pra ela Rodinho de carro e moto parando na porta dela No sabadão tem que ver como ela fica Igual tampa de cameta Ou tá perdida ou tá comida Domingo, saiu com dois E falando foi gostoso Pensa que acabou, segunda começa de novo Pensa que acabou, segunda começa de novo Pensa que acabou, segunda começa de novo Essa tua amiga ela não quer saber de nada Da galope na galera, foda-se quem tá com nada De boa com a vida no instinto malvadona Tu tá ligado, quem pega se apaixona Eu não merecia isso não Eu não quero ver mais não, meu Deus Segunda-feira eu vi ela com cara moreno Com aliança no dedo, diz que vai ter casamento É, na terça-feira ela apareceu com o outro Um branco e um olho azul já era o namorado novo Ó, na quarta-feira ela passou na favela Se inclinando na garupa de uma ornete amarela Toda quinta já é certo Ela tem tratamento VIP Foi pra praia com um e no outro foi pra suíte Ó, na sexta-feira várias opções Pra ela, rodízio de carro e moto Parando na porta dela No sábado tem que ver como ela fica Igual tampa de caneta Ou tá perdida ou tá comida Domingo, saiu com dois E falando foi gostoso Pensa que acabou, segunda começa de novo 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 Tchau, tchau Pensa que acabou, segundo aThiba Pensa que acabou, segunda começa de novo Sales claro, tendo a limitação Tchau Por守 Igual Tchau